Eu sou o rei da vaquejada Eu sou o rei, sou o rei da vaquejada Aceita de fora, mas dá Quando eu escuto o toque da sanfona E as meninas começam a dançar Eu fico dois pra segurar um ar E convidá-las pra gente casar Depois fazer igual a cirano Segunda-feira me divorciar Porque eu sou o rei, sou o rei da vaquejada Eu sou o rei, sou o rei da vaquejada Eu sou o rei, sou o rei da vaquejada Mas eu em casa e moro na estrada Eu não sou rico, mas sou controlado O meu dinheiro eu sei bem gastar E quando eu vejo um rabo de saia Eu tomo uma e pego a demorar O meu cavalo já é ensinado Vem nas meninas, pega ela e chato Eu falei que sou o rei, sou o rei da vaquejada Eu sou o rei, sou o rei da vaquejada Eu sou o rei, sou o rei da vaquejada Passei em casa e moro na estrada Não tenho medo de unha de gato Desmantelado igual a mim não tem Cala lugar de mulher vaquejada As quatro coisas que eu quero bem Estando com ela e só ando por cima Feito nata de leite ou com massa de trem Porque sou o rei da vaquejada Passei em casa e moro na estrada Eu sou o rei da vaquejada Eu sou o rei da vaquejada Passei em casa e moro na estrada Quando eu escuto o toque da sanfona E as meninas começam a dançar Eu fico doido pra segurar o ar E convidá-la pra gente casar Se fazer igual a cirano Segunda-feira me divorciar O rei da vaquejada Forra-borda, porra-borda, porra-borda A Me disser eu sou o rei da vaqueira De noite dança Forra-borda, porra-borda, porra-borda, porra-borda E te sou o rei da vaqueira Da noite dança Eu nasci lá no nordeste Passei com o mar fechado Pra correr atrás de gato Não preciso fazer teste, no sertão a rua creche Salgueira, bodogó, comigo não tem gogó Que é de janeiro a janeiro Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco Como é que é? Bodogó, 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 bodogó Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco Bodogó, 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 bodogó Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco E manhã eu tô na cela, no meio do matagalto Tá, tô no corral de noite, tô atrás dela Na garupa, boto, ela sai o ligeiro de só Quando a sanfona dá dó, eu já tô no meio do terreiro Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco Bodogó, 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 bodogó Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco Bodogó, bodogó, bodogó Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco Eu gosto de paquera, onde tem muita mulher Se eu ver que uma me quer, chamo ela pra dançar E se a gente começar, o chamego ou o xodó Eu faço, levanta a porta, o bote do sanfoneiro Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco Babogó, bababá, bababá Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco Babogó, bababá, bababá Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco De manhã eu tô na cela, no meio do matagal de pato Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco Babogó, bababá, bababá Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco De manhã eu tô na cela, no meio do matagal de pato Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco Babogó, bababá, bababá Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco Babogó, bababá Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco Eu gosto de paquera, onde tem muita mulher Se eu ver que uma me quer, chamo ela pra dançar E se a gente começar, um namegou, um xodó Eu faço, levanto a porta, toco do sanfoneiro Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco Babogó, bababá, bababá Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco Babogó, bababá, bababá Dizem, eu sou vaqueiro de noite, tampouco Olê, 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 olá Comigo roja quente Canta quem sabe cantar Olê, 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 olá Comigo roja quente Canta quem sabe cantar Tem que ter exposição Ter nascido no sertão, já ter sarado o umbigo Não ter medo de perigo, de perder ou de ganhar Do contrário, se letar, se arrepende certamente Comigo, o rojão é quem, o santo é quem sabe cantar Comigo, o rojão é quem, o santo é quem sabe cantar É que eu fui batizado pelo nome de Amazã Com uma festa de manhã, nasci num curral de gado Comer um ato torrado na hora que fui mamar E antes de arrotar, no meio da deaguardar Comigo, o rojão é quem, o santo é quem sabe cantar Olê, 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 olá Comigo, o santo é quem, o santo é quem, o santo é quem sabe cantar Olha aqui na minha terra, quando é tempo em São João O tiro do foguintão parece um canhão de guerra Tem todo pé de serra, tem porra pra se dançar Tem jogo de bacará, cabra no filha, olê, olê, olê Comigo, o rojão é quem, o santo é quem sabe cantar Olê, 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 olá Comigo, o rojão é quem, o santo é quem, o santo é quem sabe cantar Eu respeito até demais, a garganta de Gonzaga Sua história é sua saga, como ele ninguém faz Mas eu também sou capaz de fazer e agradar Se eu vivo de cantar, é porque sou competente Comigo, o rojão é quem, o santo é quem sabe cantar Olê, 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 olá Comigo, o santo é quem, o santo é quem, o santo é quem, o santo é quem cantar Menino, eu sou a resina, o santo é quem, 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 o s Quero mandar meu abraço ao país que eu quero bem Esse meu Brasil que tem talento e não tem pragaço São Paulo, capigasso, Ceará, planta feijão Na Paraíba, algodão, em vez de água de coco Nesse Brasil fica pouco, se nós tenta em Pai João Brasil do povo baiano, onde a tradição é forte Do Rio Grande do Norte, do Matela lagoando No solo fernambucano, onde nasceu o Gonzagão Eterno rei do baião, que cantou sem picarro Nesse Brasil fica pouco, se nós tenta em Pai João Eu praí do carnaval, do samba, do futebol Muita fraia, muito sol, muita açúcar, muito sal Eu praí do Pantanal e depois do Maranhão Do Rio Grande do Marrão, eu gostei que vem um pouco Nesse Brasil fica pouco, se nós tenta em Pai João O Brasil fica pouco, se nós tenta em Pai João Caruaro e Campina, eu mesmo é que testemunho Quando é no meio de junho, sobre a busca nordestina Do Azeiro, Petrolina, em toda a nossa região No ar, subindo, balão, fogueto, andando em Pouco Nesse Brasil fica pouco, se nós tenta em Pai João O Brasil fica pouco, se nós tenta em Pai João De São Paulo ao Paraná, eu conheço muito bem De São Luís a Belém, Porto Velho e Amapá Trampo Grande e Cuiabá Floresta, cobre o chão, onde canta o azulão O marcado quebra corpo, nesse Brasil fica pouco De mais tempo, se nós tenta em Pai João O Brasil fica pouco, se nós tenta em Pai João É Brasil da faquejada, do namoro e do xodó De cantura e esporró, da poeira, da latada Quando é de madrugada, fica um peito no balcão Conversa com a opi no chão, bebe muito e paga pouco Nesse Brasil fica pouco, se nós tenta em Pai João O Brasil fica pouco, se nós tenta em Pai João O Brasil fica em Pimberna, a chuva transforma o clima O sábio a se anima, cantando um poema eterno Mataga o troco terno, pega o cavaco chão O supaco do trovão, a casa cai o reboto Nesse Brasil fica pouco, se nós tenta em Pai João O Brasil fica pouco, se nós tenta em Pai João Meu Brasil de Jorge amado, romancista e de estudo Do doutor Guilherme é cascudo, que está imortalizado Patativa e afamado, quantas coisas do sertão Virar dentro do campeão, passaram grandes um pouco Nesse Brasil fica pouco, se nós tenta em Pai João O Brasil fica pouco, se nós tenta em Pai João Sou poeta popular, mas não é o meu nome O sã pintada não come, o biseu que eu criar Quando começa a cantar, com a sâmbula na mão Fazendo improvisação, deixa o repetista louco Nesse Brasil fica pouco, se nós tenta em Pai João O Brasil fica pouco, se nós tenta em Pai João Aqui na minha cidade, eu posso como ciclone Quem quiser meu telefone, anote aí por bondade 3, 4, 1, na verdade, 5, 9, preste atenção 9, 1, dá diversão O chão que eu tomo ponto nesse Brasil Caboclo de Mãe Preta e Pai João Esse Brasil fica pouco, Mãe Preta e Pai João Para o meu amigo Neto, Raio Avento e Mão Esse Brasil fica pouco, Mãe Preta e Pai João E Jardim do Círio e da Cidade, lá do sertão Esse Brasil fica pouco, Mãe Preta e Pai João Viva o Rio Grande do Norte! Viva essa galera animada! Viva o Brasil! Viva o Brasil, terra boa onde eu nasci Seixas da Rio Moã, doa e a Paca Chuí Viva o Brasil, terra boa onde eu nasci Seixas da Rio Moã, doa e a Paca Chuí Brasil festivo, do corpo de embolada Corrida de vaquejada, leite morno no curral Do carnaval, proleiro, basquetebol E também do futebol, nosso forte principal Viva o Brasil, terra boa onde eu nasci Seixas da Rio Moã, doa e a Paca Chuí Viva o Brasil, terra boa onde eu nasci Seixas da Rio Moã, doa e a Paca Chuí Brasil guerreiro, do valente, bico lindo Boneco, boneco, bico, bico lindo, bebe e caro a ru Gê me pago, tem Natal mas que beleza Maceió e Fortaleza, Terezinha, Aracaju Viva o Brasil! Terra boa onde eu nasci Seixas da Rio Moã, doa e a Paca Chuí Viva o Brasil! Terra boa onde eu nasci Seixas da Rio Moã, doa e a Paca Chuí Brasil gigante, país que aqui comanda O mamulê com a ciranda, a romaria e muita fé O candomblé e o cavalo marinho Para mostrar caminho do sírio de Nazaré Igual Brasil, terra gorda e vacina E fecha caminho, voa, voa e a vacina Igual Brasil, terra gorda e vacina E fecha caminho, voa, voa e a vacina É a vacina É a vacina Viva o Brasil, terra boa, voa e a vacina Do Seixas ao Rio Moa, voa e a vacina Viva o Brasil, terra boa, voa e a vacina Do Seixas ao Rio Moa, voa e a vacina Brasil amado, dos grandes e confidentes Do sonho de tiradeto, de lamaca e beckimão Da união, da igreja e o parceiro De jagos, surfeireiro, padre, cinso e lampião Viva o Brasil, terra boa, voa e a vacina De fecha caminho, voa e a vacina Viva o Brasil, terra boa, voa e a vacina A Paraíba onde o sol nasce primeiro Muita praia, jangadeiro, camarão e sururu Cajaúmbu, abruta do sertanejo Cajarana, caranguejo, caipirinha e caju Viva o Brasil, terra boa, voa e a vacina Viva o Brasil, terra boa, voa e a vacina Vem cá, meu bem, venha me beijar Eu tô querendo amor, eu tô querendo amar Vem cá, meu bem, venha me beijar Eu tô querendo salvar, eu tô querendo amar Esse teu corvinho parece um milão Essa tua boca parece um melão Se você quiser, lhe dou meu coração Vem cá, meu bem, venha me beijar Eu tô querendo amor, eu tô querendo amar Vem cá, meu bem, venha me beijar Eu tô querendo amor, eu tô querendo amar Ah, se eu pudesse ter o seu amor Te dá meu carinho, sente seu calor O que carregava depois desse show Vem cá, meu bem, venha me beijar Eu tô querendo amor, eu tô querendo amar Vem cá, meu bem, venha me beijar Eu tô querendo amor, eu tô querendo amar Pelo teu sorriso eu vou enlouquecer Já não como nada, pensando em você Diz o que tu queres para me querer Vem cá, meu bem, venha me beijar Eu tô querendo amor, eu tô querendo amar Vem cá, meu bem, venha me beijar Eu tô querendo amor, eu tô querendo amar No meu telefone eu não posso lhe dar Mas me dê o teu para eu te ligar E marcar um encontro pra gente se amar Vem cá, meu bem, venha me beijar Eu tô querendo amor, eu tô querendo amar Vem cá, meu bem, venha me beijar Eu tô querendo amor, eu tô querendo amar Segura aí, Panamini Vamos todo mundo agora amarrar o voz No pé da Cajarã Vem cá Eu quero o touro amarrado Vou me amarro e o boi Olha, eu quero o touro amarrado E me amarro e o boi Quero ter permissão pra cantar mais uma vez E levar até você Um pouco de emoção Talvez souber no refrão Tanto que a gente se mana A música fica bacana Eu fico mais animado E deixo o touro amarrado O pé da Cajarã Vou me amarro e o boi O pé da Cajarã Eu quero mais vaquejada Mais porró pra se dançar E que a música popular Seja mais desecotada Se toque a música enlatada Como essa americana Mas canta em paraibana Só vai ao enchantado E deixo o touro amarrado O pé da Cajarã Vou me amarro e o boi O pé da Cajarã Olha, eu quero o touro amarrado O pé da Cajarã Vou me amarro e o boi O pé da Cajarã E os homens de Brasília Olhem mais para o Nordeste Onde o Nordeste liberta Pra ser seta da família Não quer tudo imunilha Casas animais são bacanas Basta só uma cabana Desde que tem um roçado E que o touro fique amarrado O pé da Cajarã Vou me amarro e o boi O pé da Cajarã Quero que a classe operária Seja mais valorizada E que não fique engavidada Além da reforma agrária E a política monetária Desde que ser tão sacana É pata a pata a grana Com o povo necessitado E deixo o touro amarrado O pé da Cajarã Vou me amarro e o boi O pé da Cajarã São João Forró em cada esquina Como se faz em Campina Lá na minha região Caruaro com razão Também faz uma semana Mas era Pernambucana O forró movimentado E deixo o touro amarrado O pé da Cajarã Vou me amarro e o boi O pé da Cajarã Cantador só presta quente Safona só afinada E festa de vaquejada Só vai com a mulher na frente Forró só presta valente Filho de raciliana Calho só pra chancuranga E cavalo com erraçado E o touro fica amarrado O pé da Cajarã Vou me amarro e o boi O pé da Cajarã Jangadeiro que é um mar Para a subacação certa Mesmo que é certão Sabe ver e trabalhar Maçarinho quer voar Quando é o florejo ferrando A macaca só quer banana A moça só quer namorada Eu quero o touro amarrado O pé da Cajarã Vou me amarro e o boi O pé da Cajarã Pra Campina o que eu almejo É que ela sempre apareça É que o parque do povo fecha Pra bater na carangueira E dar com meus desejos Aonde toda semana Eu tomo o caso de cana Na baladeira do mercado E deixo o touro amarrado O pé da Cajarã Vou me amarro e o boi O pé da Cajarã Olha eu quero o touro amarrado O pé da Cajarã E me amarro e o boi O pé da Cajarã Mas eu quero o touro amarrado O pé da Cajarã E me amarro e o boi O pé da Cajarã O pé da Cajarã O pé da Cajarã Mas eu quero o touro amarrado O pé da Cajarã E me amarro e o boi O pé da Cajarã Você é o Tudu E eu é Festa bonita, meu filho Essa tá demais, meu filho Agora nós dois, viu? Vamos simbora Vamos dar uma lapada de forró Na lapada de forró Quero ver o pé da Cajarã Quero ver o meu poeira Relando bucho com bucho Aqui dentro do salão É com vocês! O sabido tá gostoso Cada vez que tá melhor E eu ia lá na ti Desde o chão É com vocês! E a minha futeira Só se deu pra criança Só se deu pra criança E a minha vida agora é dançada Com a pintura E sempre tá bem legal Vou pra gostar Na lapada de forró E a minha futeira Só se vê o caqueado Se vê o peneirado Mais morena no salão Com a hipótese E sempre tá bem legal Com a boca gostando Na lapada de forró Vai, Pueira! Eita, santa, homi! Pode já vir esse lugar! Na lapada de forró Quero ver o pé da Cajarã Relando bucho com bucho Aqui dentro do salão O chameiro tá gostoso Cada vez que tá melhor E eu ia lá na minha Headinho Desde o chão Levanta a canção E a minha futeira Só se deu pra criança Só se deu pra criança E o pedido vai morrer Na lapada de forró A minha futeira E sempre tá bem legal Com a boca gostando Na lapada de forró E a minha futeira E a minha futeira E o chameiro tá bem legal E a meu chameiro tá bem legal Na lapada de forró E a minha futeira E o chameiro tá bem legal Vou pra gostar Na lapada de forró E essa vai pra todas as meninas de doze anos Inclusive ontem foi o dia internacional da mulher Então vai oferecida a todas as mulheres inteligentes Que tem coragem de dar um fora no cabra que não merece Vai especial também pro meu amigo Jael Sim, mano! Eu tava lá na praça, feliz achando graça Quando ali eu a vistei Uma menina me olhando com as outras conversando E eu assim observei Eu não imaginava que ela me olhava De amor fazendo planos E a garota que me amava E quem me pensava só contava doze anos Ela chegou pra mim Sorriu e disse assim Eu estou apaixonada Apesar de ser criança Eu tenho esperança De ser a sua amada Eu falei você é linda Mas muito nova ainda E não fica bem assim Não dá contra a lei divina Você é uma menina Muito nova para mim Ela ficou chorando As lágrimas derramando Pelo seu rosto pequeno Chorando ela dizia Meu Deus que groseria Amor demais é veneno Eu fui me retirando E ela ficou chorando Entregue a nostalgia E dizendo em seu desgosto Essa lágrima do meu rosto Eu me vingarei um dia O tempo foi passando A lembrança terminando Esqueci aquela cena Com os tempos para frente Com uma noite excelente Avistei uma morena Eu não imaginei Foi a que desprezei Aquele deitastigo Disse a uma colequinha E daquela bonequinha Que é pra vir falar comigo Ao receber o recado Que eu estava apaixonado E que queria lhe falar Ela veio acorrecida Com a voz estremecida E disse assim pra se brindar Sou aquela que sofreu E você não entendeu O nome que não sei porquê Não vá contra a lei divina Já sou uma menina Muito nova pra você Não vá contra a lei divina Já sou uma menina Muito nova pra você Vamos lá Vamos lá nessa correnteza da paixão Amazão Amazão Toda a lei divina Só para mais doida Só para mais doida Só para que esse amor Nosso mundo tem afim É linda, boa, sim Na correnteza da paixão No coração No coração Já devia ser feliz Oi, oi, oi Minha morena Se eu pudesse Eu lhe daria o mundo Meu país tá com você Eu mergulhava no ar E nem dá pra lhe prazer Eu tento me derrubo Oi, oi, oi Minha morena Você é toda a minha criação Toda a minha poesia Toda a minha melodia Sou colega por você Mudando a minha canção Toda a minha poesia Toda a minha melodia Sou colega por você Mudando a minha canção Amazão Um rio onde passa Aguantar a distalina Eu dei no reflexo Brilhando o seu olhar Na correnteza viva Nas rodas do coração No mistério da paixão O rio vai me levar É uma mão para isso É de sol para mais doidas Tomara que esse amor Nosso nunca tenha fim É linda a mão Assim Amor é vida da paixão Coração e razão Sabe me deixe ser feliz Oi, oi, oi Minha morena Se eu pudesse Eu lhe daria o mundo Meu país tá com você Eu mergulhava no ar E nem dá pra lhe prazer O centro de neto Oi, oi, oi Minha morena Você é toda a minha criação Toda a minha poesia Toda a minha melodia Sou colega por você Toda a minha poesia Toda a minha melodia Sou colega por você Toda a minha poesia Toda a minha melodia Sou colega por você Toda a minha canção Toda a minha poesia Toda a minha melodia Sou colega por você Toda a minha canção Por você já deixei a boi minha Já deixei de beber e de fumar Vem ver comigo em um paquerar Melhor troquei a minha noite pelo dia Não vou mais na queijada pra estudia Sem você eu não vou aos festivais E até os encontros sociais Do meu pai ou eu só vou se você for E você não me dá o seu amor Mas o que é que você quer que eu faça mais? E o que é que você quer que eu faça mais? Eu não sou bato mas quero estar na sua boca Coisinha louca, coisinha louca Eu não sou bato mas quero estar na sua boca Coisinha louca, ai coisinha louca Essa é louca Coisinha louca, coisinha louca Eu não sou bato mas quero estar na sua boca Coisinha louca, ai coisinha louca Quero ser o cabo do seu pente A barra do seu baby doll Ser a escova do seu dente A frisilha de amar o seu papal Ser a sua lente de contato O corpo do seu sutiã A família do seu sapato O pão que você come de manhã Ser o seu pateiro, seu xodó Eu não sou bato mas quero estar na sua boca Coisinha louca, coisinha louca Eu não sou bato mas quero estar na sua boca Coisinha louca, ai coisinha louca Eu não sou bato mas quero estar na sua boca Coisinha louca, coisinha louca Eu não sou bato mas quero estar na sua boca Coisinha louca, ai coisinha louca Eu não sou maco, mas quero estar na sua boca Tozinha louca, cozinha louca Quero ser o cabo do seu pente A barra do seu bebidó Seria a estoura do seu dente A frisilha de amar o seu topó Seria a sua lente de contato O topo do seu supiã A família do seu sapato O pão que você come de manhã Seria o seu acelo e seu xodó Dançar, iaia No forró de a maçã Eu não sou batom, mas quero estar na sua boca Coisinha louca, coisinha louca Eu não sou batom, mas quero estar na sua boca Coisinha louca, iaia, coisinha louca Eu não sou batom, mas quero estar na sua boca Coisinha louca, coisinha louca Eu não sou batom, mas quero estar na sua boca Coisinha louca, coisinha louca Se mulher fosse música Eu cantava todas Eu cantava todas Eu cantava todas Se mulher fosse Eu cantava todas Cantava Margarida, a Tereza e a Cristina Josefa, Catarina, Josinete e Aparecida Levava minha vida de forma espetacular Três dias pra trabalhar e quatro casas cantadas Tinha tanta namorada que nem dava pra votar Se mulher fosse musicar Eu cantava todas, eu cantava todas Cantava Margarete, Vera, Marta e Roseane Aminha e Jeane, Jane, Amanda e Janete Vânia, Maria, Odete, Carolina e Adriana Isabel, Carla, Rosana, Cláudia, Renata, Patrícia Neite, Simone, Fabrícia, Lúcia, Patrícia e Fabiana Se mulher fosse musicar Eu cantava todas, eu cantava todas Se mulher fosse musicar Eu cantava todas, eu cantava todas Eu cantava Margarida, a Tereza e a Cristina Josefa, Catarina, Josinete e Aparecida Levava minha vida de forma espetacular Três dias pra trabalhar e quatro prada cantada Da namorada que nem dava pra votar Eu cantava todas, eu cantava todas Eu cantava todas, se mulher fosse musicar Eu cantava todas, eu cantava todas Eu cantava todas Cantava Margarete, Vera, Marta e Roseane Aminha e Jeane, Jane, Amanda e Janete Vânia, Maria, Odete, Carolina e Adriana Isabel, Carla, Rosana Cláudia, Renata, Patrícia Neide, Simone e Fabrícia Lúcia, Patrícia e Fabiana Lúcia, Patrícia e Fabrícia Essa menina é muito meu agrado Essa menina é muito meu agrado Essa menina tão gestosa e bonitinha Na pintura pretadinha é muito meu agrado Sabe de mais, 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 muito meu agrado Ainda ontem foi o maior privilégio Dos caras no palé e saí com ela de lado Nosso amor, eu quero dar pra frente Seu pai é valente, mas eu estou confiado Não sei se era grande, tinha religião Eu tentava de mais, muito meu agrado Por isso mesmo, tudo sempre recebeu Só fiz pelo que me dá de mulher e de pecado Essa menina é muito meu agrado Essa menina tão gestosa e bonitinha Na pintura pretadinha é muito meu agrado Essa menina é muito meu agrado Essa menina é muito meu agrado Essa menina é muito meu agrado Sabe de mais, muito meu agrado Sabe de mais, muito meu agrado Essa menina tão gestosa e bonitinha Essa menina tão gestosa e bonitinha Na pintura pretadinha é muito meu agrado Essa menina é muito meu agrado Essa menina é muito meu agrado Essa menina tão gestosa e bonitinha Ela descura pra pátio e ela não se deu o agrado Ainda ontem foi o maior privilégio Dos caras no palé e saí com ela de lado Nosso amor, eu quero dar pra frente Seu pai é valente, mas eu estou confiado Quando eu entra emnia limão, eu não vou dizer errado Por isso meu filho� e demais, marinha de veracadão E essa menina é muito meu agrado Essa menina é muito meu agrado Essa menina foi um drama bonitinha na cultura Essa menina é muito meu agrado Essa menina é muito meu agrado Essa menina tem que acordar oiiI Que a partisla é muito meu agrado Música Sou estudante, ainda não sou formado Mas tô doido, apaixonado por um cavalo torçante Sou viajante, me mandando atrás de festa Quebro meu chapéu pra festa Quando estou apaixonado, cavalo, mulher e gado Pense num brilho que presta Cavalo, mulher e gado, pense num brilho que presta Cavalo, mulher e gado, pense num brilho que presta Vou pra escola, mas pensando em vaquejada Me encontro pra namorada, meu professor vem dou bola Pego a sacola, jogo dentro do fiesta Depois um amigo empresta Um caderno copiado Cavalo, mulher e gado, pense num brilho que presta Cavalo, mulher e gado, pense num brilho que presta Cavalo, mulher e gado, pense num brilho que presta O meu paisão vive a pegar no meu pé Pense num brilho que presta O meu irmão não liga muito pra festa Mas a minha vida é esta De cabra, de mantela, de cavalo, mulher e gado Pense num brilho que presta Cavalo, mulher e gado, pense num brilho que presta Cavalo, mulher e gado, pense num brilho que presta Sou estudante, ainda não sou formado Mas sou doido, apaixonado por um cavalo poçante Sou viajante, vivo andando atrás de festa Devo meu chapéu pra festa Quando estou apaixonado, cavalo, mulher e gado Pense num brilho que presta Cavalo, mulher e gado, pense num brilho que presta Cavalo, mulher e gado, pense num brilho que presta Vou pra escola, mas pensando em vaquejada Encontro a namorada, não vou fechar, nem vou bora Pego a sacola, jogo dentro do fiesta Depois um amigo empresta Caderno copiado, cavalo, mulher e gado, pense num brilho que presta Cavalo, mulher e gado, pense num brilho que presta Cavalo, mulher e gado, pense num brilho que presta Cavalo, mulher e gado, pense num brilho que presta Cavalo, mulher e gado, pese num brilho que presta Cavalo, mulher e gado, pense num brilho que presta Eu fui a Caipó para a festa de Santana Lá eu conheci uma menina bacana Fomos dar um passeio, passamos num forró Ela tinha um ditado que eu aprendi de cor Pra fazer chameiro na hora de convidar Dizia meu beijinho, oi, vambora chamear Pra fazer chameiro na hora de convidar Dizia meu beijinho, oi, vambora chamear Venha cá meu beijinho, vambora chamear Venha cá meu beijinho, vambora chamear Venha cá meu beijinho, vambora chamear Chame, 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 oi, vambora chamear Vem cá meu beijinho, vambora chamear Vambora chamear Venha cá meu beijinho, vambora chamear Chame, 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 oi, vambora chamear Mas eu fui a Caipó para a festa de Santana Lá eu conheci uma menina bacana Fomos dar um passeio, passamos num forró Ela tinha um visual que eu aprendi de bom Pra fazer chameiro na hora de convidar Dizia meu beijinho, oi, vambora chamear Pra fazer chameiro na hora de convidar Dizia meu beijinho, oi, vambora chamear Venha cá meu beijinho, vambora chamear Venha cá meu beijinho, vambora chamear Venha cá meu beijinho, vambora chamear Chame, 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 oi, vambora chamear Venha cá meu beijinho, vambora chamear Venha cá meu desenho, vambora chamear Chame, 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 chame Vambora chamear Eu canto porque gosta, porque nasci pra cantar e cantar porra brasileiro, tudo que você pensar Eu canto porque gosta, porque nasci pra cantar e cantar porra brasileiro, tudo que você pensar Sou forrozeiro, de pé de serra, eu ando léguas pra cantar porra Tem todo lugar que tem porra, ali eu tô cantando pra você com muito amor Tem todo lugar que tem porra, ali eu tô cantando pra você com muito amor Não sei se eu sou, logo no forró, dizem que eu sou, logo no forró Será que eu sou, logo no forró, porquê what churchktat dando procuro fazer melhor Não sei se eu sou, logo no forró, será que eu sou, logo no forró Que sei que eu sou, logo no forró, porquê what churchktat dando procuro fazer melhor Eu canto porque gosto, porque nasci pra cantar e cantar fora Se lê o tudo que você pensar Canto porque gosto, porque nasci pra cantar e cantar fora Se lê o tudo que você pensar Tô forrozeiro, outro que pé de serra Eu ando légua pra cantar forró Fico do louco aqui de forró, ali eu tô Lentando pra você com muito amor Fico do louco aqui de forró, ali eu tô Cantando pra você com muito amor Não sei se eu sou Dizem que eu sou Será que eu sou Porque quando estou cantando pra curo fazer melhor Dizem que eu sou Será que eu sou Porque quando estou cantando pra curo fazer melhor Beira-me, 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 o quanto é belo um padrão na beira-mar Beira-me, 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 o quanto é belo um padrão na beira-mar Beira-me, 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 o quanto é belo um padrão na beira-mar Minha maior alegria É escutar poesia Em noite de cantoria Ouve forró e dançar Veio a goteira pingando Ouvi o gado berrando Meu amor me paquerando No quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, beira-mar O quanto é belo No quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, beira-mar O quanto é belo No quadrão da beira-mar Pois a mulher é safadeza É doença, é malvadeza É miséria na pobreza Se a gente analisar Coisa boa é juventude Dinheiro banho de açude Mulher bonita e saúde No quadrão da beira-mar Beira-mar, beira-mar, beira-mar O quanto é belo No quadrão da beira-mar, 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 beira-mar O quanto é belo No quadrão da beira-mar A primeiro pescador O praieiro, o navegador E também o mergulhador E quando sai pra pescar O mar é o seu setão O peixe é o babadão O barro seu alazão No quadrão da beira-mar, 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 beira Sem problema algum, mas canta o ferramar Ferramar, ferramar, ferramar No plantatelo, na drama, ferramar Ferramar, ferramar, ferramar No plantatelo, na drama, ferramar O que é que a mulher tem que sempre maltrata o homem? É do chão, é do chão, é do chão, é do chão E o que é que a mulher tem que deixa o homem doidinho? É do chão, é do chão, é do chão, é do chão Gosto de mulher bonita, flor, amulada ou morena Que tem alhado em gozo, a boca um pouco pequena Daquela que a morte mata E depois chora com pena O que é que a mulher tem Que seria uma grata ao homem É um bicho, é um bicho, é um bicho É um bicho chamado ciúme E o que é que a mulher tem Que fez com um boidinho É um bicho, é um bicho, é um bicho É um bicho, é uma carinha Lá em casa, houve três filhos Todos teve interesseiro Um deu pra tocar sanfona Outro pra bater pandeiro Mas eu tenho a namorar É um bicho, é uma carinha O que é que a mulher tem Que sempre maltrata o homem É um bicho, é um bicho, é um bicho É um bicho, é uma carinha E o que é que a mulher tem Que deixa o homem doidinho É um bicho, é um bicho, é um bicho É um bicho, é uma carinha Meu amor, me dá um beijo Só não quero no pescoço Quero no bico do peito Que é lugar que não tem osso E essa quando eu fica bem Não me lembra que já foi monstro Que é que a mulher tem Que sonho que maltrata o homem É um bicho, é um bicho, é um bicho É um bicho chamado ciúme E o que é que a mulher tem Que deixa o homem doidinho É um bicho, é um bicho, é um bicho Quem eu quero Você 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 eu quero Talvez me balançar Balanço o corpo até amanhecer o dia Balance o corpo até o dia clarear Balanço o corpo no décado da morena O que eu quero é balancear Sou o bicho do idade da morena Que eu quero é balancear Balançando eu quero ver O seu corpo como é Num cabelo eu não sou mujei Eu quero também me balançar, eu quero balançar nesse forró Eu quero balançar nas morenhinhas, até ver as cabeleões ao mor Eu quero balançar nas morenhinhas, até ver as cabeleões ao mor Me aperta a morenhinha, hoje eu quero me espalhar Na hora que seu corpo me balançar Balançar o pouco dá a mãe seu dia, balance o pouco dá o dia de jalear Balançar o pouco dos inhabitants da morena, o que quero é balancear Balancear o pouco das morenas, o que quero é eje Balançando eu quero ver, o seu corpo como é Menino do bom jeito, sou todinho por mulher Só você não pode ver, o seu corpo não é Menino do bom jeito, sou todinho por mulher Só você aguenta meu rajão, é preciso saber Quebrar, tem um beijo nos pés e na mão Pelo corpo balanço do mar, tem que ver a cabeça no chão Tira a folha seca do ar, que é mesmo de escutar a mazã E balança, e balança, e balança E balança, e balança, e balança E balança, e balança, e balança Olha a parede o coqueiro quando ventar Olha o coqueiro quando ventar Olha o coqueiro quando ventar E balança, e balança, e balança E balança, e balança, e balança E balança, e balança E balança, e balança Você tem que viver no sertão pra na rede aprender a embalar A aprender a bater no vilão A aprender a aprender bem, merar Merrar no meio do chupão Bater copa de fogo no ar, que é mesmo de escutar a mazã E balança, e balança, e balança E balança, e balança, e balança E balança, e balança, e balança Ai morena eu quero amor, ai morena eu quero amor, ai morena eu quero amor, amor, amor na vaqueia Ai morena eu quero amor, ai morena eu quero amor, ai morena eu quero amor, amor na vaqueia Mas no calor da vaqueja nós vamos fazer poesia, aqui no Tia Maria a grande casa de show O povo me convidou e eu vim me apresentar, um abraço eu vou deixar Agora investe diante, peça a galera importante, direi o prestigiar Ai morena eu quero amor, ai morena eu quero amor, ai morena eu quero amor, amor na vaqueia Luciana equipadora que está patrocinando a mazã improvisando, um abraço vai mandar O meu amigo Alexandre que a festa a realizar, aqui no Tia Maria uma casa espetacular Ai morena eu quero amor, ai morena eu quero amor, ai morena eu quero amor, amor na vaqueia Tem a água fonte clara, aqui é uma água bem legal, é a melhor mineral que tem aqui no estado O meu vestido avisado, o povo tá me escutando, ela tá patrocinando esse forró arretado Morena eu quero amor, morena eu quero amor, morena eu quero amor, amor na vaqueia As famácias irmã tuzzi que também estou presente, patrocinando o repente que a mazã veio cantar Um abraço eu vou deixar, essa galera animada e no calor da vaqueia da gente espetacular Porém eu quero amor, agora eu quero amor, agora eu quero amor, porém eu quero amor, amor na vaqueia Tem o meu amigo Jimmy que é lá de São José, esse gosta de filé e veio me escutar Uma cama de amigo ele trouxe para cá, o maré já que já é o seu filho espetacular Agora eu quero amor, agora eu quero amor, agora eu quero amor, agora eu quero amor, amor na vaqueia Fernandinho e Néstor Júnior que também veio brincar, na brincadeira da gente meu abraço eu vou deixar Aqui no dia Maria o poeta vai cantar Porém eu quero amor, porém eu quero amor, porém eu quero amor, porém eu quero amor, amor na vaqueia Tem a calma meu amigo, com um pedaço eu vou falar, o nome de quem me deu, tá faltando Jó Zafá Pessoa espetacular, eu sou espetacular, eu sigo nesse caminho, mas também tem o topinho que a gente vai brincar O nosso amigo Leôncio que veio prestigiar, vai aqui o meu abraço a turma de Serro, fora Agora eu quero amor, agora eu quero amor, agora eu quero amor, agora eu quero amor, amor na vaqueia Para o meu amigo Jimmy no Dijadinho do Ciritó, um abraço do melhor, o meu repente faz certo Outro abraço para Neto que veio prestigiar, e Carlos da trampolim, eu sou espetacular Eles tão gravando show e depois vão rodar por lá Porém eu quero amor, porém eu quero amor, porém eu quero amor, amor na vaqueia Dessas gatinhas bonitas que estão aqui na frente, vou mandar no meu repente Um abraço e um beijão e um aperto de mão para os homens do lugar E essa gama de amigos que veio prestigiar, agora eu quero amor, agora eu quero amor, agora eu quero amor, amor na vaqueia Tem grena e grenice que também veio pra cá, na brincadeira da gente um abraço eu vou mandar E pra toda vaqueira, mas de fazenda Campo Belo, o meu repente sai certo Eu venho da Paraíba, fazenda de Macaíba, Arnaldo lá vai listar, no calor da vaquejada Gabi que também sai o nosso amigo no marco, eu sou espetacular, no calor eu vou falar Repete de improviso e um abraço para Neto, eu sou eu também